Ai, Eye Vou mandar saido no pé Ai, Ai, Vai Ai, Ai, GO Vou mandar sentar no pai Ai, ai, tá demais Ai, ai, eu vou mandar sentar no pai Tá demais Então vai DJ estando e manda ela senta Então pode sentar Entenda, então vai DJ estando e manda ela senta Com todo carinho, com todo jeitinho E siga ela toda Manda ela senta Entenda Vai Oi, GCP Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Ai, ai, vou mandar sentar no pai Ai, ai, pai Ai, ai, vou mandar sentar no pai, ai, ai, tá demais, ai, ai, eu vou mandar sentar no pai, tá demais. Então vai DJ Stanley, manda ela senta, tenta, 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 tenta. Então vai DJ Stanley, manda ela senta, com todo carinho, com todo jeitinho, e siga ela toda, manda ela senta, tenta, tenta. Não importa se é da rua ou de raça, cachorro é cachorra.